Na rádio, o Bruno Neves, como vocês já conhecem essa cantora, eu falei, poxa, não, vou te mandar. Aí mandou para casa e assim, para dar pra ele escutar, né? Foi o queridíssimo Lula Queiroga, nosso querido, o meu avalado. E ele falou, poxa, às vezes acontece assim um fenômeno, né? E aparece assim já, já pronta, né? Já parece que já veio se mastigar, né? E é uma honra estar com uma pedra preciosa e dessa, abrindo a noite. E agora, com ele aqui no palco, a gente continua falando da maravilhosa Maria Gabino. Obrigado. 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 Bom pra todos nós, né? Gente, olha pra acabar. É? É que a gente é o primeiro show que a gente toque. Então vamos, vamos cantar uma música minha e uma dela. Assim, como um bom casal de namorados. Tchau, tchau. 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 Tchau.